Oi gente, tudo bem? Tem esse pacotinho aqui, tem mais 5 também E tem as cartas também pra ver, olha só Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui Não vou gravar nada Não, mentira, eu vou gravar assim, vai Só vou mandar pra Mari Ou talvez eu coloque no YouTube Não sei Enfim, tem outro pacotinho aqui O código é meu Você não vai pegar nada não, Mariana Ó, tem essa carta aqui Essa aqui, essa aqui, essa aqui Ó, o gráfico Ó Tá, vai junto com as outras Tem outro pacotinho aqui, gente, olha só a coisa Que mágico, né? Pois é, minha gente Aqui, ó Não vou falar o nome dos pokémons, tá? Vocês conseguem ler Eu não sou obrigado a falar nada E eu vou mostrando aqui as cartas que tem Ó, o Onix Ó Pronto Essas placotinhos brasileiros Ele só vem com seis cartas, né? Mas o americano vem com dez E o americano é certeza que vem com uma rara Então Vale a pena comprar o americano aí Se você tiver Cem mil reais na conta Porque eles são muito caros Ainda mais com o dólar aí, né, gente? Não dá conta Mais umas cartas, né? E o problema é que vem essas cartas de energia também Que não serve pra nada pra mim Eu não Monto o deck, né? Que pena Olha só que bonitinho Fofo, né? Também achei, gente O código Que é meu Não vou dar ele pra ninguém, não Aí, ó Nozipass Fabebe Esfio Pokeboneco Da Lillian Quem é Lillian? Hum O Probopass Ó, um Vulpix Ai, que bonitinho Eles mudaram vários tipos de Pokémon agora O Vulpix Agora é de gelo, gente Quem diria, né? Só tem mais um aí pra abrir Vamos ver o que a gente conseguiu aqui, né? Vamos ver, né? O que eu consegui Porque vocês não ganharam nada Só eu Pônita Sunkern Cosmok Um Flary Que bonitinho Uma Patinadora E um Bisharp Holográfico Também Essas cartas pretas Dos Pokémons noturnos São as mais bonitinhas Então é isso aí Tenho mais umas cartinhas aqui As últimas do Do Booster Que eu comprei, né? Que era uma caixa enorme Eu tenho um monte de outras cartas De outras cartas Pra colocar Na pasta Maior preguiça Tá bom, né, gente? Obrigado aí por ter visto Você que nunca me assistiu E tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Eu Eu não vou pagar Sua terapia Tá bom Mas obrigado aí Por ter visto Eu não vou pedir Pra deixar like Porque eu também Não gostei de gravar Então Tá bom Então, minha gente Obrigado